Música A programação de Natal em Cubatão foi aberta às 19h do dia 1º de dezembro no Parque Municipal de Linas. Diversos pontos de luz alusivos ao Natal dão um colorido especial no parque. No playground, a alegria da criançada ficou bem mais iluminada. Olá pessoal, é um prazer enorme estar dando aqui início às aberturas das nossas festividades natalinas. Inicia hoje aqui no Parque de Linas, vale a pena, até dia 30 de dezembro. Nós temos barracas aqui que ofertam todos os tipos de serviços gastronômicos, feira da criatividade, bordado, vale a pena. O Parque de Linas está todo enfeitado, as crianças estão maravilhadas, que estão vendo aqui essa área de entretenimento. Então vocês são os nossos convidados. Venham que vale a pena até dia 30 de dezembro, prestigiar, estimular a economia local, vale a pena. Um abraço, fiquem com Deus. Dando um passeio pelo parque, o público encontra um imenso cenário fotográfico para registrar e nunca mais esquecer do Natal de 2023 em Cubatão. No vão cultural do Centro Multimídia está a casa do Papai Noel, onde a criançada pode tirar fotos. Vim trazer minha filha para prestigiar o evento de Natal, estou encantada com tanta beleza. Eu como decoradora estou apaixonada pela decoração. Vim ano passado e esse ano está assim ainda bem melhor, superou todas as expectativas. Amei! Venham conhecer que está divino. Andando um pouquinho mais, os visitantes encontram o espaço gastronômico, com doces e lanches para todos os gostos. No mesmo ambiente está a grande feira da economia criativa, onde os artesãos podem mostrar e comercializar suas produções. Olha, hoje é um dia de muita alegria. Hoje a gente inicia os festejos de natalinos. Onde a gente hoje abre essa programação entregando a chave da cidade para o nosso Papai Noel. E aproveitar o momento para convidar todos, toda a família cubatense, a todos que estão nos assistindo para que venham visitar, venham conhecer o nosso Natal iluminado. É regado por muita comida boa, por muita diversão. E tendo em vista que todo final de semana, de hoje até o dia 30, nós teremos eventos em todos os finais de semana. E vamos encerrar esse mês com a nossa grande queima de fogos, lá no Casqueiro, com a reabertura do Piero. A programação com shows artísticos foi aberta pelo coral da Escola Técnica de Música e Dança, comandada pelo maestro Alexandre Felipe Gomes. Além da beleza de toda essa iluminação decorativa, o que mais brilhou nos olhos do público adulto e das crianças foi o espetáculo Encontro de Natal das Princesas. Até conseguido de fazer o fetiche que transformou o seu princípio. O encontro foi marcado com a presença das princesas da Disney, como Frozen, Bela Adormecida, Branca de Neve, Moana, Bela, Diabela e a Fera, Apunzel, Jansmine, Ariel, entre outras, inclusive a malvada Malévola. Este show contou com o elenco jovem e competente da Companhia de Dança, com coreografias de Zeca Rodrigues e direção artística de Vanessa Toledo. A proclamação de Natal no Parque Anilinas vai até o dia 30 de dezembro, sempre às sextas, sábados e domingos à noite. Seja bem-vindo, Papai Noel, ao nosso Natal Luz de Esperança! Obrigado! Feliz Natal para todos! Que o amor esteja por trás de cada ação, no caminho de Jesus Cristo! Aos fechados do bem-lindos, o amor é o mais importante! Feliz Natal para todos! Todos já estão convidados na nossa virada tradicional no casqueiro. Foi um sucesso, a última, com mais de 50 mil pessoas. Nós esperamos não dobrar porque não cabe, mas que a gente aumenta aí pelo menos para 60 mil pessoas. Vocês são os nossos convidados. Aos fechados do bem-lindos, Aos fechados do bem-lindos, Transcrição e Legendas Pedro Negri